Iniciando agora a coletiva de imprensa com o técnico Renato Gaúcho. Boa noite Renato. A primeira pergunta é do Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Você que foi um exímio atacante, qual a importância de contar com o Gabigol como referência de ataque no Flamengo? Boa noite a todos. O Gabriel dispensa comentários, né? É um jogador já consagrado com a camisa do Flamengo. Tem feito muitos gols, tem ajudado a dar títulos. É um jogador de seleção brasileira. Então a importância dele é muito grande. Você vê que hoje ele fez uma grande apresentação, juntamente com os demais companheiros, fazendo três gols. Que eu vou cobrar sempre dele. Pela qualidade dele, ele precisa nos ajudar sempre, em todos os jogos. E hoje, sem dúvida alguma, ele fez o papel dele. E como eu já falei, nos ajudou a conquistar uma vitória importante e difícil fora de casa. Gustavo Henrique do canal Gustavo Henrique dando choque. Renato, Gustavo Henrique e Léo Pereira eram muito criticados antes de você chegar. Hoje tivemos a segunda partida do time sob o seu comando, sem a equipe levar gol. E o mais importante, deu pra perceber uma segurança maior nos dois. Como explicar esse aumento considerável de rendimento? Eu gosto muito, como eu já havia falado na coletiva, na minha chegada, de conversar com o jogador, saber dele o que está se passando, o que está acontecendo. E, acima de tudo, tenho passado muita confiança pra eles. E tenho mostrado bastante vídeo, já que a gente não tem tido muito tempo pra treinamento. Pouco tempo a gente tem aproveitado o máximo. E tenho corrigido eles em algumas coisas, em alguns aspectos, que eu acho que eles vinham cometendo algum tipo de erro. Mas é fundamental o chefe sempre passar confiança pro jogo, corrigir, como eu tenho feito, e passar confiança. Eles não chegaram no grupo do Flamengo à toa. Eles chegaram pela qualidade deles e em seus clubes. Então, eles têm total confiança minha, como o Bruno também tem, como o Rodrigo Caio tem, enfim, todos eles. Mas é importante que, nesses dois últimos jogos, eles se comportaram bem melhores. Estiveram bem e, na primeira partida, pra essa, eles tiveram ainda mais figuros. Em dois jogos, nós não tomamos gols. E isso é importante pra toda a equipe, mas principalmente pra dupla de zaga, né? Que vinha sendo bastante cobrada. E isso é fundamental. Se eu não me engano, aí, até pelo aspecto aí que o pessoal me passou, é desde 2018 que o Flamengo não vencia dois jogos seguidos numa competição. É isso, né? O treinador que não havia conquistado duas vitórias seguidas. Então, são coisas que são importantes, que isso tudo dá muita confiança pra todo mundo. Mas eu acho que o mais importante de tudo hoje foi a atuação da equipe toda. No momento em que toda a equipe está bem, no momento em que a gente marca bem, a gente diminui os erros, não dá tantas chances pro adversário. No intervalo do jogo mesmo, já havia dado os parabéns pra eles, falei que eles estavam jogando e jogando muito. Só que eu cobrei que o segundo tempo tinha que ser da mesma forma, não podia relaxar. Então, a equipe se comportou muito bem. Os jogadores que entraram, entraram muito bem também. Fizemos cinco gols, respeitamos sempre o nosso adversário e procuramos jogar sempre pra fazer os gols. Como eu havia falado na minha coletiva, na chegada, eu gosto de jogar pra frente. Eu tenho minhas manias com o meu time. Tenho procurado colocar as coisas que eu gosto, que a minha equipe faça em campo. E aos pouquinhos eu tenho certeza que eu vou poder fazer isso. Até porque o grupo, como eu sempre falo, o grupo do Flamengo é um grupo de muita qualidade. São jogadores inteligentes. Mas também não vamos nos iludir. É a segunda partida, eu acho que a gente sempre trabalha pra conquistar vitórias. E o torcedor pode ficar tranquilo, que trabalha, que não vai faltar. E quarta-feira a gente vai procurar fazer, no mínimo, a mesma coisa que a gente fez hoje diante do Bahia pra conquistar a vaga pra próxima fase da Libertadores. Marcos Vinícius, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Renato, e parabéns pela vitória. O Flamengo jogava bem recentemente no primeiro tempo e sempre ia mal no segundo. Contigo, em menos de uma semana, o time do Flamengo já faz dois bons tempos. O que mudou? A cobrança. Eu acho que tem que ter a... Eu gosto de trabalhar assim. Eu gosto de elogiar. Eu sempre falo pro grupo, falei pra eles hoje no intervalo do jogo. Todos os parabéns pra vocês, estão jogando muito. Mas o treinador, a maioria, sempre fica com o pé atrás e muitas vezes com razão em elogiar o grupo no intervalo do jogo. E, de repente, chega no segundo tempo, o time relaxa. Então, eu falei pra eles. Eu não tenho esse medo, não. Tô elogiando vocês, estão jogando muito. Mas vou cobrar também. Vou cobrar que vocês façam a mesma coisa no segundo tempo, pra gente não relaxar e deixar o Bahia crescer. Vamos continuar dessa forma aí e procurar decidir a partida, pra que eu possa já começar a fazer algumas trocas, já pensando no jogo de quarta-feira. Rafael Melo, do canal Raflamelo. Renato, Gabigol voltou a marcar hoje após uma partida apagada na quarta-feira e uma Copa América com poucas oportunidades. Como você encara essa reaparição do Camisa 9? Ele assistiu o seu DVD? Foi muito bem. Como eu falei na última quarta-feira na Liberta 2, a equipe toda não esteve tão bem. Mas eu acho que o mais importante de tudo foi o resultado. E hoje a equipe teve uma grande atuação, inclusive a do Gabriel, fazendo três gols. Ele nos ajudou bastante. E desde que eu cheguei, ele tem me perguntado sobre o DVD. Então, a resposta tem sido sempre a minha. Ele ainda não está preparado pra ver o meu DVD. Eu já falei pra ele, você é um grande jogador, jogador a nível de seleção brasileira. Mas se você ver logo o meu DVD, você vai querer fazer isso em campo, você pode se atrapalhar. Continua fazendo os gols aí que você tem nos ajudado bastante. Penúltima pergunta da coletiva de imprensa do Renan Pinheiro, do Sport TV. Hoje se viu um Flamengo controlando a partida do início ao fim. O que houve de mudança em relação à partida contra o Defensa e Justiça? Primeira partida, frio, a equipe... Toda, acima de tudo, o que eu passo pra eles, o que eles passam pra mim. É isso, daqui a pouco então... E é o que eu falei, é um grupo diferente, é um grupo que eu sempre sonhei em trabalhar com eles. Hoje eles estão aí. Eu volto a repetir, é mais um recado que eu dou pra torcida do Flamengo desde a primeira vez que eu chego aqui. É um sonho que eu estou realizando. E eu espero que, como jogador, eu entrei na história do clube, conquistando. Então, meu objetivo agora, meu sonho, é entrar pra história do clube, conquistando títulos com esse grupo aí. Muito obrigado, técnico... Galera, que pena que deu um probleminha ali no sinal do Renato Gaúcho, lá na Bahia, cara. Caiu a transmissão de lá, que pena, velho. Ele estava dando uma excelente entrevista, eu gostei de tudo que ele falou aqui. Vamos recapitular? Recapitular? Ó, ele falou o seguinte aqui, ó. Passei confiança pra eles, né? Pros zagueiros, no caso, né? E corrigiu alguns problemas, corrigiu alguns erros que eles vinham cometendo. Falou do Léo Pereira e também do Gustavo Henrique. cobrei muito no intervalo, elogiei o primeiro tempo e pedi. Quero vocês do mesmo jeito no segundo tempo, não podemos relaxar. Ele também falou que é um grupo de grande qualidade, né? Esse grupo do Flamengo tem muita qualidade. Elogiou o Gabigol. Ele falou que o Gabigol não está preparado para assistir o DVD dele, né? Caraca, hein? Imagina quando ele estiver. Gabigol fez três gols, comeu a bola e ainda não está pronto para assistir o DVD do Renato Portaluppi, igual ele falou aí na entrevista. E ele falou o seguinte, na quarta-feira vamos vencer o Defensa e Justiça. Ou melhor, vamos fazer igual. Ele falou na entrevista isso, cara. Cara, como é bom ver um técnico falar isso com confiança, né? Grande atuação. Foi uma atuação, cara, de gala, né? Foi uma atuação muito top do Flamengo. Fazia muito tempo que eu não vi o Flamengo jogar o primeiro tempo e o segundo tempo desse jeito. Desde a época de Jorge Jesus. Falo sério, falo sério. É isso, galera. Que entrevista top do Renato Portaluppi, cara. Caraca, velho. Como que ele surpreende a gente, né? É bom técnico. Os jogadores já compraram a ideia dele. Olha a diferença daquele jogo contra o Defensa e Justiça pra hoje contra o Bahia. Meu, o Flamengo amassou o Bahia. O Flamengo sobrou. Fez o que quis. Até brincou no segundo tempo. Tirou o pé. E mesmo assim, foi cinco. Até o Vitinho fez gol, cara. Até o Vitinho. Michael, de parabéns mais uma vez, não fez gol, mas brigou até o final. Vitinho entrou, fez o gol. A Rascaeta deu a assistência pro Vitinho fazer o gol. O Pedro fez um gol de Ibrahimovic. Um gol de Taekwondo. Caraca, que golaço. Gabigol, três gols. E hoje a nossa zaga foi pouco exigida, né? O meio campo nosso hoje trabalhou muito bem a bola. O Willian Arão, junto com o Diego ali, deu conta do recado. Mas é quarta-feira, né, galera? Quarta-feira eu vou fazer uma live top aqui no canal pré-jogo pra vocês. Com grandes convidados, tá bom? Pra gente trocar aquele... Aquela resenha, né? Pra gente bater aquele papo. E... É isso. Eu estou muito otimista agora e animado, cara. Tô feliz demais. Este é o Flamengo que eu queria ver. E eu vi. Deixa o like aqui. Se inscreva no canal e ativa o sininho. Saudações, o Bruno Negras. Valeu, galera. Fui.